Mais uma vez uma história triste envolvendo a nossa construção civil. Terça-feira agora de carnaval, um prédio, um condomínio de luxo, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, apresenta colapso estrutural. Cisalhamentos nos seus pilares, barulho, estrondo, tremor, enfim, tudo mostrando que ali houve evidente erro de construção. E é isso que eu venho falando o tempo todo que cedo ou tarde ia começar a acontecer. Uma sequência de construções colapsando de forma absurda. Isso tudo está acontecendo apenas por um motivo. A construção civil vem há anos sendo entregue na mãos de pessoas desqualificadas que nem sequer tem formação na área. Aqui mesmo onde eu moro, as obras estão aqui em sua grande maioria entregues na mão de empreiteiras que não tem um engenheiro sequer ou arquiteto. Estão fazendo as obras do jeito que eles querem, sem nenhum tipo de fiscalização ou supervisão. Os conselhos, por sua vez, fiscalizam só para receber os tributos. Uma vez aquilo pago, ninguém quer saber de mais nada. O município fiscaliza também só a nível de plantas e projetos entregues lá no órgão municipal, mas não fiscaliza estrutura e nada mais referente à construção. Pois é. E sendo assim, como é que eles, empreiteiros que não têm formação na área, conseguem, então, Sheila, regularizar a obra lá na prefeitura? Muito simples. Entregam para um arquiteto ou para um engenheiro que não é funcionário da empresa e pedem para ele assinar a responsabilidade técnica junto lá ao site do CREA ou no site do CAL. E assim, com a responsabilidade técnica assinada por um profissional que tem diploma, que é formalmente e legalmente responsável por tudo aquilo que assina, eles conseguem ir lá na prefeitura, fazer a aprovação do projeto e conseguem também ter lá as taxas e os tributos pagos direitinho frente aos órgãos CREA ou ao CAL. Pois é. Infelizmente, isso está acontecendo com a nossa conivência. Nós, arquitetos e engenheiros, estamos o tempo todo andando junto com esses meliantes que estão tomando a nossa área. Isso só demonstra uma extrema burrice por parte dos arquitetos e dos engenheiros. Sim, porque nós estamos, em primeiro lugar, ajudando pessoas que não estudaram o que nós estudamos durante anos dentro de uma faculdade. Segundo lugar, estamos municiando pessoas que não têm atribuição nem legal e nem técnica para fazer obra alguma. Estamos endossando o trabalho deles e facilitando para eles fazerem tudo isso de forma legal. Com isso, depois, a nossa área começa a ficar cada vez mais ruim, cada vez mais arquitetos, engenheiros desempregados, sem trabalho. E depois, não se sabe por quê. Está aí, pessoal, a resposta. A resposta está aí na nossa cara. É porque arquitetos e engenheiros estão ajudando pessoas que não estudaram um dia sequer para exercer essa função a conseguirem trabalhos e mais trabalhos. Eles apresentam um orçamento aquém do necessário, muito abaixo do que eu apresentaria, do que um engenheiro apresentaria, do que outro arquiteto apresentaria para conseguir a obra e faz a obra de qualquer maneira. E aí, nós vemos situações como essa que vocês estão vendo aí do prédio em Praia Grande, um prédio de luxo, um condomínio de luxo, com tudo o que tem direito, apartamentos caros, que apresenta erros primários, estruturais, demonstrando a total ausência de um cálculo correto de estrutura e de fundação. E aí, a gente já continua vendo uma sucessão de erros nesse atropelo que a gente começa a ver ali na descrição, ali na notícia, engenheiros dizendo que vão corrigir os erros dos pilares. Meu Deus, como que se corrige um erro de um pilar que foi dimensionado errado? E se o pilar foi dimensionado errado, provavelmente a fundação também está errada. Como é que eles vão corrigir essa fundação? Eu gostaria muitíssimo de saber. Isso aí, se for realmente feito da forma correta como deve ser, ela vai ficar muito mais cara do que, de repente, botar tudo abaixo e começar do zero. Dependendo do erro, eu não fui lá, não sei qual é, mas pelas fotos e pelo que a gente olha, as armaduras não estão aguentando o peso das cargas que estão atuando ali naquela construção. E não estão aguentando porque não foram calculadas corretamente. E se a estrutura, se o pilar não foi calculado corretamente, é quase certo que a fundação também não está calculada corretamente. Eu quero saber como é que se arruma isso, porque é bem complicado de você mexer em sapatas existentes, pilares existentes, e realmente reforçar e arrumar tudo isso. É uma obra colossal de dimensões incalculáveis. Bom, e aí, no final das contas, quem fica mesmo no prejuízo foi quem comprou o imóvel e acreditou com boa fé que estava na mão de pessoas responsáveis que sabem e atuam fazendo o melhor no seu trabalho. Pois é, só que isso não acontece na maioria das vezes hoje em dia, e aí estamos com o nosso resultado catastrófico. E é dessa forma que cada vez mais no Poder Judiciário teremos processos envolvendo a construção civil. É onde eu estou dizendo o tempo todo aqui no meu canal que a perícia vai ser uma área cada vez maior, tanto para engenheiros quanto para arquitetos. E é por isso que no ano de 2023 eu acrescentei lá na nossa escola, além do curso de perícia, nós temos agora o curso de patologias construtivas que vai ensinar você que ainda não tem experiência nessa área a implementar esse novo segmento na sua vida. Você poder atuar em perícias como essa, por exemplo, desse prédio que está colapsando. Você vai aprender ali qual é a forma correta de se elaborar um laudo de patologias construtivas e mais. Como é que você faz a avaliação desses casos? Como é que você descobre de onde está vindo o problema? Então, tudo isso está sendo passado num curso grande de patologias construtivas lá dentro da nossa escola. Se você fizer, então, o combo aonde você faz o curso de perícia mais o curso de patologias, além de economizar bastante, porque os dois cursos saem praticamente pelo preço de um, você vai levar o pacote completo, porque você vai aprender a executar a perícia, assim como você também vai aprender tudo sobre patologias construtivas, o que na maioria os profissionais não sabem quando são novos, ainda acabaram de se formar. São coisas que aprendemos no decorrer da vida profissional dentro de canteiro de óbvios. Toda essa minha experiência é passada lá nos cursos para vocês, ok? Então, é isso aí. Fiquem atentos. A área de perícia tende a aumentar cada vez mais, tanto para arquitetos quanto para engenheiros. A esculhambação nessa área tem sido gigantesca. E os resultados e a consequência estão aí aparecendo o tempo todo e ainda virão muitos e muitos casos. Podem ter certeza. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.